A confeiteira viralizou na internet após ser tido a sua encomenda de 200 alfajores cancelada pela cliente. Após a polêmica da confeiteira dos recheios, tá aqui no card pra você que não viu, agora chegou a vez da confeiteira dos alfajores. Um alfajor que na verdade não era um alfajor e eu vou explicar nesse vídeo pra vocês. A confeiteira Lé conta a história de seguidores lá naquela outra rede vizinha. E uma dessas histórias viralizou nos últimos dias. Segundo ela, uma confeiteira recebeu uma encomenda de 200 alfajores. Mas no momento da entrega, a cliente se recusou a receber e disse que não pagaria por eles. A cliente afirmou que aquilo ali não tinha nada de alfajor e, consequentemente, não pagou por eles. Ela ainda enfatizou que, além de não ser alfajor, que aquilo ali era uma bolacha recheada. Isso mesmo, bolacha recheada. Agora eu tô curiosa, será que era bolacha mesmo e não era alfajor? É o que a gente vai conferir agora no vídeo. Antes de dar play no vídeo, já vamos ver o que tá escrito ali, bem na cara do vídeo. A cliente me encomendou 200 alfajor e não aceitou. Tá ali os alfajores, né? Vamos dar uma olhada no que ela tem pra dizer. A cliente me fez uma encomenda de 200 alfajor. E quando eu entreguei, ela me devolveu a encomenda e falou que isso não era alfajor. Já tem mais ou menos 5 anos que eu trabalho na confeitaria. E sempre vendi isso como alfajor. Inclusive, aprendi pela internet. E essa é a primeira vez que alguém me devolve falando que isso não é alfajor. E eu sempre usei dessa bolacha, o recheio sempre dá a opção de doce de leite, de brigadeiro de chocolate ou brigadeiro de ninho. Depois eu mergulho ele no chocolate. Pode ser chocolate preto ou branco. E o branco dá pra tingir também, né? De várias cores. E eu nunca tive problema. E o pior de tudo é que foi uma encomenda bem grande. 200 desse, gente. Enfim, quando eu cheguei pra entregar, ela olhou assim e falou Mas isso não tá parecendo alfajor. Aí eu falei, é assim que eu faço o meu alfajor. E então ela abriu um, partiu e falou que isso era simplesmente bolacha com recheio. E eu fiquei assim sem reação. E ela foi logo falando que ela queria o dinheiro dela de volta e que eu pudesse levar esses doces de volta que não era desse jeito que ela queria não. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de alfajor? Só que eu sou um tipo de pessoa que eu fico sem reação. Eu só falei, aham, e voltei pra casa. E lá foi eu anunciar nas minhas redes sociais pra ver se eu conseguia vender pelo menos metade. Só que eu só consegui vender 50. Os outros 150 eu acabei distribuindo pro povo aqui na minha rua e pra algumas pessoas da minha família. Enfim, levei um prejuízo danado. Agora me conta aqui nos comentários como isso se chama na sua cidade. Vamos lá. Aqui já no início do vídeo já dá pra gente notar ali. Se você olhar ali bem de pertinho, tem até os furinhos. Isso aí é uma bolacha. E num determinado tempo do vídeo aí, ela realmente fala que ela tá acostumada a sempre fazer desse jeito. Ela faz isso há 5 anos e que realmente ela usa bolacha, tá? Pra fazer o alfajor. A cliente me fez uma encomenda de 200 alfajor. E quando eu entreguei, ela me devolveu a encomenda. Então, ela diz, a cliente me fez uma encomenda de 200 alfajores. A cliente encomendou alfajores. E isso, na verdade, são bolachas, né? Com o recheio ali, me parece ser de brigadeiro. Não são alfajores mesmo. Ele falou que isso não era alfajor. Já tem mais ou menos 5 anos que eu trabalho na confeitaria e sempre vendi isso como alfajor. Então, aí ela diz que sempre vendeu isso. Já há 5 anos trabalhando na confeitaria, sempre vendeu isso como alfajor. Mas isso não é alfajor, tá? Uma busca rápida ali no Google. Ela já saberia que... Ela poderia buscar no Google o que é alfajor. Ela já entenderia que é uma massa, é um doce feito. Vai farinha, ovo, mel. É uma massa de doce parecida. Lembra um pouco com o pão de mel, tá? E aí depois ele é banhado no chocolate. Faltou um pouco de busca, de buscar essa receita, de buscar esse conhecimento. Ela simplesmente pegou alguma receita, foi em algum grupo de confeitaria, viu alguém vendendo dessa forma e simplesmente foi na onda. Não foi fazer uma pesquisa ali, se aprofundar pra entender o que é um alfajor antes de vender. Inclusive, aprendi pela internet. Então, aí ela disse que ela aprendeu na internet. Mas ela, no mínimo, pegou, se inspirou em alguém que também vende dessa forma. Porque quando você faz uma simples busca ali no Google, é alfajor, você vai cair na receita de alfajor. Você não vai cair em alfajor com bolacha. E se você cair em alfajor com bolacha, vai estar escrito, por exemplo, alfajores, entre parênteses, feitos com bolacha. Ou alfajor fake, alfajor doce tipo alfajor. Uma receita que tá escrito alfajor, alfajor tradicional, não vai te ensinar a comprar bolacha no mercado e colocar o recheio dentro. Ali faltou uma busca ali, pra entender, aprender a receita pra vender o doce originalmente. Primeira vez que alguém me devolve falando que isso não é alfajor. E eu sempre usei dessa bolacha. A primeira vez que alguém devolve dizendo que não é alfajor. Ela disse que sempre vendeu assim e que nunca ninguém reclamou. Porque quem comprava dela também não sabia o que era alfajor. E essa cliente provavelmente foi a primeira, que é uma pessoa que já conhecia alfajor, já comeu alfajor. E quando provou ali, cortou um pedaço, viu que aquilo era bolacha. Então foi a primeira cliente ali que comprou, que sabia o que estava comprando. Sabia o que era alfajor. As outras pessoas que compraram dela, que não reclamaram, muito provavelmente, também disseram que nem a confeiteira. Não sabia o que era alfajor e aceitou essa informação de que essa bolacha com recheio, com a cobertura, era um alfajor. O recheio sempre dá a opção de doce de leite, de brigadeiro de chocolate ou brigadeiro de ninho. Depois eu mergulho ele no chocolate. Pode ser chocolate preto ou branco. E o branco dá pra atingir também, né, de várias cores. E eu nunca tive problema. E o pior de tudo é que foi uma encomenda bem grande. 200 desse, gente. Enfim, quando eu cheguei pra entregar, ela olhou assim e falou... Então, 200 desse. Aí, como uma coisa, quando você já começa, assim, digamos assim, não, sem, vou dizer nem errado, você já começa com uma informação ali que não está totalmente correta, em algum momento pode dar errado sim, porque ela começou fazendo um doce, colocando o nome de um doce e não estava entregando aquele doce em si. Então, uma hora iria dar um problema. E, infelizmente, foi um problema... Esse problema veio acontecer numa encomenda de 200. Isso não está parecendo alfajor. Aí eu falei, é assim que eu faço o meu alfajor. E, então, ela abriu um, partiu e falou que isso era simplesmente bolacha com recheio. E eu fiquei, assim, sem reação. E ela foi logo falando que ela queria o dinheiro dela de volta e que eu pudesse levar esses doces de volta, que não era desse jeito que ela queria, não. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de alfajor? Só que eu sou um tipo de pessoa que eu fico sem reação. Eu só falei, aham, e voltei pra casa. E lá foi eu anunciar nas minhas redes sociais pra ver se eu conseguia vender pelo menos metade. Só que eu só consegui vender 50. Os outros 150 eu acabei distribuindo pro povo aqui na minha rua e pra algumas pessoas da minha família. Enfim, levei um prejuízo danado. Agora me conta aqui nos comentários como isso se chama na sua cidade. Bom, aproveitando pra responder a pergunta dela no vídeo, pra mim isso se chama... Na minha cidade isso se chama bolacha recheada. Bom, realmente, depois desse vídeo eu tô um pouco chocada, um pouco... A gente fica triste pela confeiteira, né? Ter perdido essa encomenda por falta... Foi uma falta de busca de conhecimento. Foi uma falta de buscar a receita, de aprender a receita antes de sair vendendo. Ela, a partir do momento que ela colocou ali no cardápio dela, nas opções dela, publicou na rede social, alfajor, ela tinha que entregar alfajor. Então, no mínimo, antes mesmo de começar a vender, de pensar em vender isso, ela deveria pesquisar e ver o que é um alfajor. Como se faz um alfajor. E aí, testar, provar, dar pro pessoal ali da família. Ver, ó, o que vocês acharam dessa massa? Ficou boa? E testando as receitas. E na hora que a receita ali estiver ok, redondinha, ela vai começar a vender. E ela aprendeu com alguém que informava que alfajor era aquela bolacha com recheio dentro. Então, ela foi passando esse conhecimento errado pra frente. Pegou vários clientes ali que compraram esses alfajores e nunca reclamaram. Até chegar uma cliente que realmente sabia o que era alfajor e identificou. Olha, é, fulana, aqui, isso aqui não é alfajor. Eu quero meu dinheiro de volta, não vou ficar com isso e não quero porque eu pedi alfajor. Você me entregou uma bolacha recheada com banhada no chocolate. Inclusive, ela ficou no prejuízo, era uns 200. Depois, a cliente, como se ela encomenda, a confeiteira ficou com uns 200 alfajores. Depois, anunciou na rede social, conseguiu vender 50, os outros 150. Ela falou que distribuiu pra família, pros vizinhos ali e acabou ficando no prejuízo. E pra quem não sabe, alfajor é uma massinha, é um doce, né? Ele vai, tradicionalmente, vai ovo, farinha, vai mel. Ele lembra um pouco o sabor do pão de mel, tá? É uma massinha, tipo um bolinho ali, vai um recheio dentro. E depois, no final, ele é banhado no chocolate também. Mas não é, é bolacha. Então, alfajor não é bolacha. Agora, me conta a sua opinião. Você tá do lado de quem? Da confeiteira, que sempre vendeu alfajores dessa forma e nunca teve problema. Que essa cliente deveria, sim, ter ficado com a encomenda e aceitado. Porque ela deveria ter perguntado antes pra confeiteira. Ou deveria ter pedido uma degustação pra conhecer esse alfajor. Ou você tá do lado da cliente? Que se ela pediu alfajor, ela deveria receber o alfajor e ela está certa em cancelar e não querer aquilo que, na verdade, não era um alfajor. Era uma bolacha com recheio dentro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu tô bem curiosa pra saber de que lado vocês estão, tá? É isso, gente. Qualquer hora eu volto, qualquer vídeo aqui pra vocês de aulas, dicas, técnicas e também as polêmicas que estão rolando aí na internet. Um beijo e até qualquer hora.